Mude, você vem no lançou! Finaleira de baile, sabe como é, né parceiro? Bagulho doido E a novinha me deu o salve A novinha deu o salve no DJ Nenê Falou, DJ Nenê Me paga o McDonald's Que bagulho doido Aí o mãozinha falou assim pra ela, ó Se não mamar, não paga o McDonald's Se não mamar, não paga o McDonald's Só vou passar no drive se tu paga um boquete Só vou passar no drive se tu paga um boquete Se não mamar, não paga o McDonald's Se não mamar, não paga o McDonald's Só vou passar no drive se tu paga um boquete Só vou passar no drive se tu paga um boquete E ae, mãozinha! Ae, tá ligado que pra nós passar no McDonald's Elas tem que fazer um boquete né cachorro Pra nois passar no drive tu tem que pagar um boquete Pra nois passar no drive tu tem que pagar um boquete É mec mec, é mec mec, é mec mec no baile da 17 É mec mec, é mec mec, é mec mec no baile da 17 Se no mamar, não pago mec Se no mamar, não pago mec Só vou passar no drive se tu paga um boquete Só vou passar no drive se tu paga um boquete É mec mec, é mec mec, é mec mec no baile da 17 É mec mec, é mec mec no baile da 17 Se no mamar, não pago mec Se no mamar, não pago mec Só vou passar no drive se tu paga um boquete Só vou passar no drive se tu paga um boquete Vai 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 Tchau.